W.A. Olá cidadão ouvinte, começa agora mais um plantão com as notícias da Polícia Militar nessas últimas 24 horas. Bom, ontem em Paranaíba por volta das 11 horas e 30 minutos, a Polícia Militar, em apoio ali ao Departamento Municipal de Trânsito, participou de uma blitz educativa referente à Semana Nacional de Trânsito. A blitz aconteceu na rua Vraslau Garcia Gomes, onde policiais militares e agentes municipais de trânsito realizaram uma blitz com entrega de planfletos e orientações aos usuários da vias para que possam contribuir com atitudes preventivas a fim de evitarem acidentes de trânsito e contribuir com um trânsito cada vez mais seguro. A maioria dos acidentes tem como causa a falha humana, principalmente a falta de atenção, como deixar de sinalizar ali, utilizar a seta indicando a intenção de uma manobra ou aguardar a distância ali do veículo que vai à frente e também um dos principais fatores é a utilização de aparelho celular enquanto dirige o seu veículo automotor. Outros tipos de falha humana como excesso de velocidade ou beber e dirigir também são um dos fatores que mais ocasionam acidentes de trânsito. Então você ouvinte contribua aí com o trânsito mais seguro se atentando aí a essas situações e evitando assim colocar ali em perigo pessoas que estejam utilizando as vias públicas. E ainda ontem, quarta-feira por volta das 20 horas, a polícia militar registrou uma ocorrência de estupro na forma tentada que aconteceu ali na rua Papa João Paulo II, no Jardim Carina. Os policiais militares foram informados pela vítima que ela se encontrava em um estabelecimento comercial com alguns amigos quando um vizinho seu chegou no local e desferiu o soco na face ali de um de seus amigos. Ela, temerosa ali pela situação, resolveu então ir embora para sua residência, mas ela acabou sendo abordada ali no meio do caminho na avenida Papa João Paulo II pelo seu vizinho, este que já havia assediado anteriormente por diversas vezes. Segundo ela, o homem a questionou de forma agressiva sobre o que ela estava fazendo na rua naquele horário e o homem tentou colocá-la à força para dentro do veículo, no momento que ela passou a gritar e terceiros que passavam pela rua informaram então o autor que já haviam acionado a polícia para tomarem atitude ali diante daquela situação. Então o autor acabou soltando ali a vítima e empreendeu fuga. A polícia militar compareceu até o local e conversou ali com a vítima que indicou quem seria então o autor, mas o mesmo não foi encontrado. Os policiais redigiram a ocorrência e entregaram então na delegacia de polícia civil que já está aí no encalço desse indivíduo para sua identificação e responsabilização e por essa tentativa então de estupro. Já na cidade de Cacilândia, a polícia militar registrou uma situação de abandono de incapaz. Os policiais militares, nessa quarta-feira, por volta das 17 horas e 30 minutos, foram solicitados por conselheiros tutelares para comparecer em uma residência localizada na rua Vicente Andrade Vasconcelo, onde os conselheiros teriam constatado ali o abandono de incapaz. Os policiais chegaram ao local e encontraram os conselheiros ali, juntamente com quatro crianças. Os conselheiros informaram aos policiais que os pais se deslocavam então para uma fazenda para trabalhar e acabavam deixando as crianças sozinhas, caracterizando então ali o crime de abandono de incapaz. As conselheiras tutelares levaram então essas crianças para o abrigo de menores e a polícia militar redigiu então essa ocorrência, qualificando ali os autores deste crime e entregou então o boletim na delegacia para que sejam tomadas as devidas providências. Bom, essas foram as principais ocorrências que tivemos na área do 13º Batalhão. A polícia militar deseja a todos os cidadãos aí um excelente dia. Contem conosco, precisando, ligue para o telefone 90, que a polícia está então para servir e proteger a comunidade. Aguardo todos vocês amanhã. Um forte abraço. W-R Não, 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 não.